E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com mais um vídeo de Nerd ao Cubo! E nesse mês um pouquinho atrasado eu vou trazer pra vocês a caixa de... ahn... não sei... é... não sei... Na verdade aquela arte ali seria um pipocas, porque o tema desse mês é pipocas e cinema... Velho, eu tenho que parar com esse trem, velho, eu tô demente, velho. Esse aqui é o unboxing de número 33 e tem aqui as fotinhas do pessoal do mês passado, eu preciso de fazer minha foto pra uma da Nerd ao Cubo, tem aqui o pessoal que faz unboxings, que é o Dinossauro Gamer, Tiger Games, Barbaridade Nerd de novo, sem vergonha. E aqui tem mais filmes, jogos, o que mais tem aqui nessa Nerd ao Cubo? Os mais poderosos da ficção. Mas não é a mesma pessoa? Ou é, Gandalf the Dumbledore? Não é esse o nome do cara? Eu acho que é ou não, não sei. Enfim gente, aqui tem a diferença que é o Dumbledore do Harry Potter e o Gandalf dos seus aroinets, guia para ser um caça-fantasmas... ó, eu quero esse livro aqui, podia estar na Nerd ao Cubo ali, viu. Seria bom. Aqui tem os atores de Os Goonies. O que mais tem aqui? Do preto e branco ao 4D, o avanço tecnológico do cinema Jumanji, o que eu tô falando aqui de Jumanji? A resenha, ah tá Resenha comparativa do Jumanji de 1995 pro Jumanji de 2018 Cerveja manteiga, ó Cozinha Nerd ao Cubo novamente fazendo alguma coisa interessante pra gente Depois eu vou experimentar isso aqui, vou ver E dependendo qual eu faço o vídeo falando com vocês, beleza gente? E aqui pra frente, spoiler ao Cubo Vamos ver os spoilers desse mês E como eu sempre aviso aqui nos vídeos Alerta, spoiler E como de prática e de costume, vou colocar a camisa da Nerd ao Cubo agora E tcharam Véi, acho que a Nerd ao Cubo me mandou uma camisa P Ou eu tô engordando muito, gente Vou mostrar pra vocês aí, beleza? E essa é a camisa da Nerd ao Cubo Ataque de Monstros de Marshmallow Ou Ataque ao Marshmallow, sei lá Muito legal, gente Só que eu acho que ela é P, viu? Ela tá meio apertadinha em mim demais Vem que eu tô gordo, né? Então, releva E o primeiro item da caixinha Tirando, obviamente, aí a spoiler ao Cubo e a camisa da Nerd ao Cubo Eu tenho aqui um imã de geladeira da plataforma 9 e 3 quartos Vejam que bonito, que bonitinho Gente, o próximo item da caixinha é o Pegador de coisas no forno Do... Quem que é esse carinha aqui? Quem que é esse carinha aqui? Eu sei que o pessoal... Eu acho que eu tô parando de gravar vídeo Eu acho que eu tô ficando meio demente, entendeu? Eu não sei o que que tá pegando Mas, enfim, gente Deixa nos comentários aí de quem que é Qualquer referência dessa luvinha aqui, ó Quem que faz esse gestinho aqui, ó Gente, essa caixinha tá um pouquinho vazia, né, Jacob? Tá um pouquinho vazia, viu? Tô no penúltimo item aqui já Vou mostrar pra vocês Que é um copinho aqui Guarda coisas do seu quê de... Qual que é essa referência aqui? Que esse aqui é o Anel do Poder Então esse aqui, teoricamente, seria o Frodo Baggins, né? Seria o nosso amiguinho do condado Pequenininho, pezinho, cabeludo Material pelo menos é bom, viu? Material pelo menos é bom, ó Uh! Ai! E o último item dessa caixinha, né? Nada mais, nada menos que... Como vocês sabem aí... Periquito? Vocês tão ouvindo os periquitos? Olha isso Mas o último item da caixinha É nada mais, nada menos que mais um livro Que a Nerd Jacob sempre manda pra gente Esse aqui é muito foda também Eles têm uma tendência a mandar livros... Ô, periquito! Que que é? Eles têm tendência a mandar livros pra gente E sempre tão tendenciando a um tipo de livro específico Então... Olha o nosso livro deste mês! Star Wars, episódio 6 O Despertar da Força Vamos abri-lo Uh! Ah, é bom abrir Eu adoro abrir essas três Ah... 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 Que delícia! Gente, ele é uma HQ aqui do Star Wars Despertar da Força Contando a história do Despertar da Força, né? Pra quem não viu, não vou passar muito não Isso não é muito spoiler Mas há muito tempo E uma graça muito, muito distante É que fala o comecinho do Despertar da Força e tal Gente, muito legal Saiu aqui, viu? Muito legal Não vou passar muito não, senão tem alerta e spoilers aqui Enfim, gente Isso aí é muito legal, gente Muito bem feito, viu? Muito bem feito isso aqui Deixa eu ver aqui Nossa, velho Vocês querem ver o spoiler? Querem ver o spoiler? Spoiler! Não me processem, gente Por favor E uma coisa aí que eu esqueci de fazer no último vídeo Que o pessoal me pediu É verter a caixinha, né? Porque a caixinha da Négeal Club Sempre tem alguma arte Alguma coisa do tipo assim Quando você inverte ela Eu vou fazer isso pra vocês agora, beleza? Então Solta aí! E vejam o que temos aqui Um carrinho do... Diz que é um... Diz que é um Deloria, né? Ou sei lá o que é esse trem Mas... Ah, velho É uma caixa, velho Eu não posso exigir muito de uma caixa, né? Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar Se possível Deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Se inscreve no canal Pra não perder atualizações aqui, beleza, gente? Eu vou vir aqui esporoticamente Eu vou ver se eu jogo isso aqui Em algum outro canal Ver como é que eu faço Mas... O Nerd ao Cubo Todo mês vai ter, gente Sendo aqui ou sendo em outro lugar Vai ter sempre o Nerd ao Cubo Beleza, gente? É isso aí, então Valeu, falou e... Até o próximo vídeo!